Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Nunes e você está no canal Não é Heresia para a continuação do react. Então, caso você tenha caído aqui nesse vídeo direto, eu fiz uma parte 1 em que eu converso com o Thiago Bruno do canal Católicos de Verdade. Não converso diretamente, não estou reagindo ao vídeo dele sobre o texto do Frei Beto. E aí como o primeiro vídeo já ficou mais longo do que eu gostaria, não queria fazer um vídeo de uma hora, eu fracionei em dois. E aí eu peço que você, eu não vou nem repetir os avisos, foram muitos avisos nesse vídeo, mas eu só peço que você olhe na descrição desse vídeo. Tem convite para você participar com a gente do Encontro Nacional de Juventude e Espiritualidade Libertadora, o Engel, o link está no chat. Tem convite para você acompanhar nossa quarta semana de Mariologia Feminista, o link está na descrição desse vídeo também, que vai ser de 20 a 24 de maio. Caso queira apresentar comunicações, também pode. Vai lá no Instagram, vai lá no WhatsApp, vou deixar aqui nos comentários qualquer dúvida. Tem convite para participar do segundo encontro de Cristãos pelo Socialismo, que vai ser agora em maio, dia 18. E eu acho que é isso. E nossa live dia 10 de maio. Então, todos os links, todos os avisos estão aqui. E se você puder ajudar também, você curte, curta, se inscreve e compartilhe nosso conteúdo. Quer ajudar financeiramente? Seja membro, apoia, se pique, se desconta com a gente, está aqui na descrição. O botão de seja membro está aí na sua frente. E caso você... Olha, Carlos, eu tenho um dinheiro que eu queria ajudar vocês, mas também queria ajudar o Jornal do Sul. Foca agora no Jornal do Sul. Aqui na descrição também tem um vídeo, um link, perdão. Tem um link de uma campanha da Ribeirinha da Liga Conceição, que está trabalhando com povos originários e povos indígenas lá do Jornal do Sul. Então, ah, eu quero ajudar até outra campanha, da minha igreja, do meu partido, do meu movimento social, da minha escola, sei lá. Tudo bem. Ajude. Toda ajuda que você puder dar será super bem-vinda para as pessoas do Jornal do Sul. Além de rezar pelas populações, pelos povos do Jornal do Sul, também se puder ajudar financeiramente, ajuda, tá? E cuidado, atenção, porque pode ter que ter golpes também. As pessoas se aproveitam em momentos como esse, da solidariedade, da comoção, para dar golpes. Então, cuidado, porque algumas correntes, algumas campanhas aí são meio fraudulentas. Mas ajuda. Se puder ajudar, ajuda. Qualquer ajuda é bem-vinda. 2 reais parece pouco para você, mas já compra uma água para alguém que está sem água lá. Tá bom? Então, ajude se puder. E agora vamos para a continuação do vídeo. Como ele está lendo a carta do Frei Beto, né, sobre o evento, eu... E aqui eu não tenho como ficar desse tamanho assim, para não tapar o texto. E eu também não quero ficar assim aqui, né? Eu não quero ficar assim, então... Me perdoem, como ele está lendo. Vamos lá. E não o que são as coisas somente desse mundo. Primeiro, e tal, da instituições sociais reduzidas a duas por Margaret Thatcher, o Estado e a família e, por fim, o cidadão foi despido de seu manto aristotélico e condenado a ser mero consumista, inclusive de si mesmo, ao passar das horas e se mirar no espelho narcísico das redes digitais. Há uma progressista, progressiva despolitização da sociedade. A direita é como uma maré que sobe e ameaça afogar. O que nos resta de democracia liberal. Basta dizer que um dos três programas de maior audiência da TV Globo, portanto, de faturamento, é o BBB, que bem espelha os tempos em que vivemos. Ali são explícitas as regras do sistema capitalista. O único objetivo é competir. Todos sabem que, no final, apenas uma pessoa haverá de amealhar o pote de ouro. A missão dos concorrentes é cada um fazer de tudo para que seus padres sejam eliminados. É o que milhões de adolescentes aprendem ao perder horas assistindo aquele simulacro de O Anjo Exterminador de Bunuel. A questão aqui, meus irmãos, é que nenhum católico de bem nem assiste essa lástima. O que é ser um católico de bem, não sei. Segundo, o Big Brother, por algumas razões, tem se estabelecido no Brasil durante... Acho que é o país que mais reproduz o Big Brother. E por algumas razões, tipo, ver pessoas pobres mudando de vida, gostam da vida dos outros, tal, tal, tal. Esse programa tem audiência. Eu não trato nem com mérito, nem com desmérito quem assiste. Ah, vai ler um livro e não assiste. Enfim, se as pessoas se interessam para os programas de reality show, vai ser interessante. Então, a saga, esse ano, 2024, a saga de um menino preto baiano, Uber, consegui, apesar de vários episódios problemáticos, de violências que ele sofreu ao longo do programa, ele consegui amelhar a espalda de ouro, como o Frei Beto está dizendo. Então, eu não trato nem com mérito, nem com desmérito. Agora, acaba sendo mais uma alternativa para que pessoas pobres consigam ganhar dinheiro. Mas, enfim, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o Big Brother. Nenhum. Os jovens, nós estamos vendo, sim, um constante número de jovens que têm buscado a verdade, a tradição, que têm aprendido, sabe, as coisas verdadeiramente católicas. E daí nós estamos vendo jovenzinhas usando o véu na missa, jovens consagrando, buscando o namoro santo, sim, uma nova geração surgindo que abomina a teologia da libertação, abomina esse mal, né? Na esquerda ainda somos os mesmos, não se... Eu espero que o carro de som que esteja passando aqui não esteja afetando o áudio do vídeo, mas, enfim. Tem um ponto que ele está feliz em celebrar o conservadorismo entre os jovens. Mas, se eu vou falar uma coisa aqui, com base nas minhas experiências pessoais e das pessoas que eu tenho dialogado, eu, por alguns motivos, né, inclusive o canal Na Heresia, converso com pessoas de vários cantos do Brasil, e sempre que possível a gente traz a questão da juventude nas nossas conversas, tanto nas lives, como nas formações, como offline. E os jovens conservadores, principalmente os mais radicais, que se apegam mais a essas regras, não estão bem. Por vezes, nos grupos, nas paróquias, nas comunidades que eu tenho andado, jovens me contam, né? Ou pais de jovens me contam histórias muito tristes sobre saúde mental dessa galera. Então, ele acha bonito o véuzinho e tudo mais, mas como está a saúde mental dessas pessoas? Essas regras do século XVIII, XVII, XIV, XIII, sei lá, não são saudáveis, principalmente no nosso tempo. Então, é preciso pensar que essa performance, esse comportamento da roupinha, do véu, não sei o quê, você pode até achar bonito, mas essas pessoas não estão bem. E aí, os noticiários mostram, né? Os noticiários mostram, as páginas policiais mostram. Então, o clero conservador não está bem. Então, o catolicismo, por exemplo, focando no catolicismo, por exemplo, quantos padres sofrem com depressão e as consequências da depressão, o alcoolismo, etc. Então, é bonito falar sobre conservadorismo na cabeça de pessoas como o Tiago, né? Mas não está bem. Não só terapia, mas esses processos são muito violentos, né? Precisam de terapia. Mas esses processos fazem muito mal. E aí, ele está achando que o inimigo é a transverbertação, quando, na verdade, é a salvação. Enfim, sigamos. Nós semeamos a safra de novos militantes com medo de que eles se destaquem e ocupassem em nossas instâncias de poder. Abandonamos as favelas, as zonas rurais de pobreza, os moro-bem-as de bairros e não aprendemos a atuar nas trincheiras digitais monopolizadas pela direita como armas virtuais de ascensão neofascista. Olha lá, chamando de neofascista o pessoal de direita, o pessoal conservador, tradicionalista. Porque, assim, quem tem ensinado? Aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com direita. Quem tem ensinado que a teologia da libertação é péssima. Os influenciadores católicos, os bons padres católicos, os apostolados católicos, abrindo os olhos das pessoas... Eu não acho que o Frei Beto já chama todo mundo de fascista. Eu não acho que todo mundo que votou em Bolsonaro seja fascista. mas esses discursos anticomunistas, esses discursos contra qualquer perspectiva que traje mais à direita, só fomentam o fortalecimento do neofascismo no Brasil. Para essa nefasta e terrível teologia que tira Deus do centro e coloca as coisas do homem. Então as pessoas estão rejeitando, as pessoas não querem mais isso. Graças a Deus. Isso é um bom sinal. E o quê? Você vai falar assim, Tiago, mas tem muito bispo, padre, ainda que são da teologia da libertação. Tem, mas vai passar. Por que vai passar? Porque aonde as dioceses são fortemente com esse pensamento, não tem vocações. Os seminários estão fechando. Aonde tem vocações? Aonde os seminários pararam com isso. Estão formando bons padres. Aí está gerando vocações. Aí, nas dioceses extremamente progressistas da teologia da libertação, os seminários estão fechando. Então não vai durar. Sabe? Graças a Deus. Sua questão é o número ou a qualidade da formação? Porque os locais estão formando muitos padres. Esses padres são bons? Como é que está sedimentado esse clero? E aí eu quero fazer uma live, um mini curso aqui, um evento. só trazendo pessoas que estudam, pesquisam sobre formação de padres, formação do clero, ou são professores e professoras de seminários. Para a gente aprofundar essa discussão. Porque é sabido que o clero brasileiro está muito complicado. Não no sentido de quantidade, necessariamente. Alguns grãos faltam padres. E dependendo do cenário, é até bom. Porque você tem uma articulação leiga. Enfim. Agora, tem locais que essa galera não está bem. Não está bem. Depressão, e as consequências da depressão. Ou casos policiais. Volta e meia, se eu não me engano, a PF bateu na casa de um padre famosíssimo. Que estava envolvido com o golpe. Tá, é padre. Mas e aí? Como posso dizer? Ele está a serviço do povo de Deus? Ele está a serviço do reino de Deus? Não necessariamente. E aí nós temos vários exemplos. Não faltam exemplos disso. Está se levantando uma geração católica que não quer isso. Tá? Que não quer isso. Vem em Minas. Os seminários estão vazios. Tá? O pessoal de Minas falando aqui. Mas está vazio os seminários de Minas. Tem pouquíssimos seminaristas. Porque tudo é TL lá. Tá? Então, nós, se Deus quiser, em 15, 20 anos, nós veremos uma derrocada total da teologia da libertação. Porque muitos vão findar a sua vida, né? Vai terminar, já estão velhos. E não tem, meus irmãos. Quem é um teólogo? Um novo teólogo da libertação que está arrastando milhões com suas teorias, sua literatura, arquitetura? Não tem. Não tem. Não tem. Eles não conseguem minimamente discutir. Coloca uma pessoa, um padre da teologia da libertação e um padre bem formado da tradição para discutir um contra o outro. Um ponto. Esse estilo de debate CNN, né? Não gosto desses formatos. Eu vi algumas coisas CNN ou Afins, né? Esses programas que vai eu penso A, você pensa B. Vamos, é tipo Bavi, tipo Fla-Flu, né? Não gosto desse formato, acho que todo mundo perde porque discussões, pelo que eu aprendi com Sócrates, as duas pessoas estão dispostas a aprender e querem caminhar ali no sentido de busca da verdade. Então, se eu sou adversário sabidamente da outra pessoa, ninguém cresce, ninguém aprende, enfim, é só disputa de farpas. Segunda coisa, quem são os padres bem formados do campo conservador brasileiro? Desconheço, porque nós estamos reagindo a alguns aqui, e alguns que eu não fiz nenhum tipo de react, mas acompanho, vejo uma coisa e outra, leio alguma coisa e outra. É só desinformação, fake news, superficialidade, ofensa gratuita. Não tem. Pode pensar o mais famoso, coloca nos comentários quem são os conservadores bem formados do clero brasileiro. Desconheço, desconheço. Não é que eu não sei que existem para os conservadores famosos, existem, mas a formação é péssima. Já vi cursos de alguns aqui, não no canal, mas eu assisto tudo que eu puder assistir, independente do segmento teórico, teológico, político, filosófico e tal. Então, tem padres conservadores que você é fã, isso é uma coisa. Agora que esses caras têm boa formação é mentira, não tem. É só delírio, devaneio, especialidade e achismo. Em 30 minutos de debate, acabou, o padre da teologia e da libertação perdeu totalmente. Tá? Vamos pra frente. Não sabemos como reagir diante do fundamentalismo religioso que mobiliza multidões. Não é fundamentalismo religioso, não, é a verdade católica. As pessoas não querem. E, vocês podem ver, o pessoal da teologia da libertação, a própria CNBB, essa ala forte da teologia da libertação, eles não sabem como combater os leigos que estão catequizando o povo e ensinando que a teologia da libertação é péssima. Eles não sabem. Tá? Abastece urnas, aí já começa a misturar com política. Elege, inclusive, bandidos, fundamentalismo que apaga as desigualdades sociais, as contradições da classe e ressalta tudo que reduz a disputa entre Deus e diabo, todo sofrimento decorre do pecado. Isso é uma verdade. Eliminando. Eu fico até abalado vendo uma pessoa achar que tudo que é sofrimento decorre de pecado. Véi, como é que as pessoas não conseguem perceber que há luta de classes, bicho? É assustador, é assustador. Mas, enfim, não é fundamentalismo segundo ele. Eliminado o pecado em ronspe é a prosperidade que empodera, favorece o domínio, confessionalização das instituições públicas, deslaicização do Estado, a neocristandade que condena a fogueira, a difamação, o cancelamento de todos que não abraçam a moral e os bons costumes. Mas é verdade. Aqueles que não abraçam. Mas o que é a moral e os bons costumes? O que é a moral e os bons costumes? Quem segue essa moral e os bons costumes? Porque, vamos pegar só o 8 de janeiro, o dia da tentativa de golpe, todas aquelas pessoas ali julgavam-se seguir a moral e os bons costumes. E quantos crimes essas pessoas não cometeram antes e depois do 8 de janeiro? O que é seguir a moral e os bons costumes? Então, o padre conservador que a PF bateu na porta por estar envolvido com a ativa de golpe, ele está seguindo a moral e os bons costumes? O clero, conservador, que está resolvendo questões judiciais de diversos segmentos, envolvendo menores, envolvendo financiamento, envolvendo dinheiro e tal. esses caras seguirem a moral e os bons costumes? O que é seguir a moral e os bons costumes? Façam a moral e os bons costumes, esse pessoal aí está totalmente equivocado, errado. Os que clamam contra... aí ele vai misturar a política, o aborto, homenagia, faz, mistura, a gente vê o petismo... Deixa eu ver, eu acho que meu vídeo está cortando essa última parte. Opa, vamos... Então, eu não quero falar aqui para ver se o vídeo não... Eu imagino que ele já seja censurado, mas pelo YouTube ainda tem o alcance restringido, mas está aí a última frase que meu vídeo cortou. E espero que você já tenha lido. Deu uma pausa aí, é só duas frases, então, de boa. Junto. Depois eu mando, vou mandar nos grupos de WhatsApp, o pessoal que está pedindo, vou mandar nos grupos de WhatsApp, está no próprio site dele. Se entrar lá, freibetash.org.com, vai ter... vai ter... Esse texto está em diversas páginas, em diversos grupos. Caso você não tenha conseguido ler, me fala aqui que eu coloco também. nos comentários fixados, mas está no site da SEBS, enfim, foi bem divulgado esse texto e as respostas também, né? E... É a carta lá. Tá? Olha lá o que ele fala no final, ele admite que está morrendo, mas não fala que está morta, tal. Precisamos fazer uma autocrítica, rever nossas ideias, ter coragem de abrir espaços às novas gerações e reinventar o futuro. Nossos cabelos brancos denunciam o inverno que nos acomete. É hora de uma nova e florida primavera. Está no próprio site dele. Ou seja, ele já está admitido, admitindo que o negócio está na UTI. A teologia da libertação está na UTI. Já não tem mais teólogos que formam... Fala pra mim, um padre da teologia da libertação ou um teólogo da teologia da libertação que tem conseguido convencer e arrastar multidões com esse discurso marxista. Não existe, não existe. Então, eles estão fadados ao fracasso mesmo. A teologia da libertação é estéreo. Então, ela não gera frutos nenhum. Tá? Então... É impressionante. Não gera e já tem aí quantos anos vocês estão batendo, né? Não gera frutos e ela está morrendo há 50 anos? Não sei. Enfim. Então, esse é o texto. Eu não sei se nem vale a pena ouvir o restinho desse vídeo dele. Mas, a provocação que eu deixo aqui nesse final e aí está as páginas do Frei Beto. Alô, Frei Beto. Queremos ir aqui no canal na heresia. Então, quem sabe, se você que está vendo esse react, caso você conheça o Frei Beto, faz um aponte aí da gente com ele. É um sonho trazer esse moço aqui no canal. Enfim. Então, é pensar que sim, precisamos construir a nossa primavera. E aí, precisamos aprender com quem está fazendo, né? E eu acho que o campo progressista, o campo mais à esquerda das teologias protestantes, teologias evangélicas, tem sabido como articular isso dentro da religião. E aí, nós vamos receber dois teólogos no dia 10 para conversar um pouquinho sobre esse texto do Frei Beto. E nós teremos a Sememoraologia Feminista. Não faltaram eventos e momentos para discutir isso. No final das contas, o canal na heresia sempre falou sobre esse debate. Não faltam lives sobre juventude no canal na heresia. Não faltam lives sobre telegerobertação no canal na heresia. Não faltam lives sobre renovação da telegerobertação no canal na heresia. Dá uma olhada aí que aqui no canal, né? Pesquisa, não é heresia, mas o tema que você está querendo aprofundar que tem conteúdo aqui dentro desse campo teológico, filosófico e político. mas é fundamental que a gente faça esse contraponto a esse discurso superficial, esse discurso que distorce a realidade, esse discurso que quer conservar o mundo como está. Não podemos esmorecer, não podemos perder as esperanças. A crítica de Frei Beto é interessantíssima. Vamos acolher essa crítica e construir a primavera. afinal, se a noite parece muito escura é porque o sol já vai chegar. Sigamos. Aqui na descrição desse vídeo tem todos os avisos, todos os avisos que eu fiz no começo, todos os links. Curta, escreva e compartilhe. Se puder também ajude financeiramente. Nos vemos em próximos vídeos. Nos vemos em próximos reacts. Erege de todo mundo. Univos.